o canal chacrajusto mais um vídeo para você aqui no nosso canal mostrando para você acompanhar esse pezinho de salsa olha só produzindo bastante sementinhas de acordo que as sementinhas vão caindo aqui no chão a salsinha vai espalhando aí por todos os lados é muito fácil de estar cultivando inclusive eu já postei alguns vídeos aqui no canal dando uma dica aí de como faz para plantar salsinha como que faz as mudinhas através de sementes só você dá uma pesquisada no canal aí que você vai encontrar os vídeos aí a respeito do plantio da salsinha e o vídeo de hoje aqui é referente é o pessoal que me perguntou aí quanto tempo que demora para salsinha começar a produzir se ela produz muito rápido se demora muito tempo para produzir se compensa plantar então o seguinte quando você vai plantar salsinha aí demora em torno aí de 70 a 80 dias para você começar a colher as folhas bem grandinhas para você tá utilizando aí como tempero a média é essa aí em torno de 70 a 80 dias mais ou menos você já vai colher umas folhas aí no tamanho bem legal aí para você tá utilizando olha só inclusive essa aqui já tá com um tamanho bem bom aí para a gente tá colhendo e utilizando aí como tempero aí na cozinha e o melhor período para você plantar para produzir mais folhas em tamanho maior é em torno aí de abril e junho só lembrando também que a salsinha gosta de terra é bem úmida como está aqui olha só bem úmida mas tomar cuidado aí para não deixar bem encharcada porque encharcado também pode apodrecer as raízes e você vai ter um prejuízo aí ela não vai produzir legal e pode até morrer algumas plantinhas aí tá certo vídeo bem curtinho para você aqui no canal chacra justo respondendo o pessoal aí que me perguntou quanto tempo que demora para salsinha começar a produzir as folhas ideal aí para tá colhendo e é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho para você receber os novos vídeos praticamente todo dia tem vídeo novo aqui no canal chacra justo compartilha o vídeo também nas redes sociais aí para você dar aquela força legal e todo dia a gente vai enviando os novos vídeos para você acompanhar por aqui obrigado um abraço aí e até o próximo vídeo valeu